Das explicações aqui a respeito desse momento bastante agitado da política piauiense, aliás, a política nacional como toda. A gente tem eleição da Câmara, eleição do Senado, tem aqui a Assembleia que vai ter eleição também, então está tudo bastante tribulado. Mas antes a gente fala sobre a reforma administrativa do governador Wellington Dias, está sendo preparado, o governador precisa levar isso para a Assembleia. Então tem que aguardar a eleição da mesa diretora amanhã, mas já está fazendo suas articulações para poder encaminhar, começando com o decreto, pedindo auditoria dos salários gerais do Estado. O governador tem a preocupação de reduzir o custo da máquina, o custo do funcionamento do governo. E obviamente tem auditoria, tem redução de terceirizados, tem redução do custeio, que ele quer reduzir pelo menos 25% também no custeio. Tudo isso para gerar uma economia algo em torno de 300, mas internamente eles estão colocando como meta 400 milhões de reais no ano. Tudo isso porque a situação financeira do Estado do Piauí, como de resto de todos os estados no Brasil, não é fácil. Tanto que nós temos sete estados em situação de calamidade financeira. E a preocupação é que a gente não chegue numa situação tal. Inclusive, Fenelon, a gente tem um movimento de alguns governadores do Brasil já se reunindo para discutir a reforma da Previdência. O governador Doria tem encabeçado uma série de reuniões com esses governadores para tentar junto ao presidente Jair Bolsonaro, caminhamentos até locais. O governo do Estado também tem participado dessas conversas? O Piauí tem participado dessas discussões. O João Doria tem dito, o governador de São Paulo, o João Doria, tem dito que já tem o compromisso de 22 governadores de apoiar uma reforma tributária. O Piauí tem interesse na reforma tributária, principalmente no longo prazo. Situações, ações de impacto imediato, como por exemplo mudança de alíquota, o Piauí já fez. Então, esse tipo de mudança não é suficiente. Ele precisa, por exemplo, mudar o regime. Então, isso é fundamental, essa discussão. O Piauí está presente ou não nesse leque de governos, de estados que apoiam a reforma no Congresso, depende da formatação dessa proposta de reforma. E há uma possibilidade também de que o governo do Estado tenha um articulador próximo a Jair Bolsonaro, caso haja uma dança de cadeiras, como a gente costuma falar no Congresso Nacional aqui com os representantes do Piauí. Veja bem, começa a ter uma discussão sobre quantos deputados o governador Wellington Dias vai chamar para compor o secretariado. A expectativa, por exemplo, na Assembleia é que ele possa chamar cinco. Há quem diga que é menos, outros que digam que é mais. Não tem uma definição. O governador é que vai dizer efetivamente quantos ele quer chamar. O certo é que vai chamar bem menos do que chamou no governo passado, onde ele chegou a utilizar 14 suplentes, sendo 11, simultaneamente, 11 suplentes em exercício ou chegar na Assembleia e é chamado para uma secretaria para dar a vaga para um outro suplente. Esse tipo de recurso ele utilizou no mandato passado, as indicações, os sinais que estão sendo emitidos do governo do Estado para a Assembleia é que esse expediente não vai ser mais utilizado e que o número, quem estiver apostando e no máximo cinco, talvez esteja mais ajustado ao que deve acontecer. E aí a pergunta é, quantos na Assembleia e quantos na Câmara dos Deputados? Na vez passada, no governo passado, ele chamou dois, Fábio Abreu e Rejane Dias. Agora a expectativa é que ele chame um, mas esse um não quer dizer necessariamente que Merlong Solano, o primeiro suplente, vá ocupar a vaga. Há uma tendência que Merlong Solano ocupe mesmo uma secretaria e vá para o Congresso, para a Câmara, o deputado Paz Landim. Deputado Paz Landim é um nome que tem uma relação muito estreita com o núcleo militar, o núcleo central do governo Bolsonaro, então agradaria ao governo Bolsonaro, seria um aponte do governo Wellington Dias com o Palácio do Planalto. Além do mais, o Paz Landim tem uma outra coisa, ele gera uma simpatia muito grande em um outro gabinete estratégico importantíssimo em Brasília. O do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, de quem Paz Landim é muito amigo. Então quer dizer, tem uma articulação, uma movimentação boa ali. Eu acho que a gente pode contar com essa mudança. Tanto o executivo quanto o judiciário, além do conhecimento que ele tem no legislativo. Exatamente. Encerra hoje o mandato, como deputado federal, fica como suplente. O oitavo mandato, hoje ele encerra. Aí fica como suplente. Essa reforma deve ser materializada só em março. Então essa mudança ocorrendo ao retorno de Paz Landim à Câmara deve acontecer em março. E essa uma convocação que você se referia do governador Wellington Dias seria do deputado federal Fábio Abril. Deputado Fábio Abril, que voltaria para a Secretaria de Segurança. De Segurança. Enquanto isso, o governador Wellington Dias está realizando todas essas articulações, conversando, fazendo seus cálculos. Vamos adicionar a Lídia Abrito à nossa conversa. A Lídia que está aí lá do portal cidadeverde.com. A Lídia acompanhou hoje. Há uma reunião que está acontecendo. Várias reuniões, na verdade, estão acontecendo. Comandadas pelo governador Wellington Dias a respeito dessa reforma. E a Lídia foi lá e conferiu, conversou com todos eles. Lídia, boa tarde. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Feneló. O governador Wellington Dias hoje participou de uma série de reuniões, como você falou. E ele tem conversado com gestores, principalmente com relação a essa reforma administrativa que será encaminhada, segundo ele, ainda na primeira semana de fevereiro, será encaminhada à Assembleia Legislativa. O governador nos revelou que tem tido uma conversa especial com os deputados para que a formação das comissões técnicas na Assembleia Legislativa ocorra de forma mais célere e assim a reforma possa ser votada, Francisco, dentro do prazo esperado pelo governo do Estado. O governador também falou sobre esse decreto e, segundo ele, o governo terá sim um controle maior sobre as contratações de terceirizados e também de comissionados. A medida que os contratos, como eu anunciei ali em dezembro, estão vencendo, nós já fizemos o redimensionamento diante dos investimentos, de um conjunto de ações que nós temos programado para 2019, nós estamos encerrando ou reduzindo contratos. Um outro ponto, nós estamos também agora indo na parte relacionada aos cargos em comissão, até porque nós vamos ter agora, com o encaminhamento, como eu disse agora, nesse início de fevereiro para a Assembleia, a definição das novas áreas e elas vão também traduzir em uma redução, embora, repito, é um volume bem menor do que, por exemplo, esse do Extra 4. Segue, Fenelon, mais ou menos aquilo que você estava entendendo aqui para a gente. Exatamente. O governador tem essa preocupação de aprovar o mais rápido possível, como disse a Lídia, esse desfecho da disputa na Assembleia sem maiores traumas ajuda a essa tramitação e, obviamente, aquela ideia da acomodação dos aliados dentro de cargos do Executivo vai depender, obviamente, da reforma que vai ser aprovada. Então, vamos lá.